Uma das coisas mais legais que o Vmx tem é o gerenciamento profissional de áudio, com sites auxiliares, solo, PFL. E para exemplificar isso, eu quero trazer aqui como fazer o multi-stream. Ou seja, você consegue transmitir várias pontes de mídias para várias redes sociais diferentes, com áudios diferentes dentro de um único Vmx. Vamos fazer isso aqui rapidão? Então vamos lá. Então primeiro a gente tem que ter uma organização, saber que nosso stream 1 vai ser o vídeo 1 com o output 2, a saída 2 do Vmx. O nosso áudio 1 vai sair pelo bus A. E o nosso stream 2 vai ser o nosso vídeo 2, o nosso output 3. E o nosso áudio 2 vai ser o nosso bus B, a nossa saída de áudio auxiliar B. Então tendo isso em mente, eu já tenho aqui o vídeo 1 e o vídeo 2, e aqui eu já tenho a configuração dele de áudio já feita. Eu vou estar desmarcando o master dos dois vídeos, porém eu vou deixar que eles transmitam somente no seu canal que a gente já pré-configurou. Então o vídeo 1 vai para o A, não vai para o B, e o vídeo 2 não vai para o A, mas ele vai para o B. Aí lá nas nossas configurações de stream, eu vou dizer aqui que no 1, a gente vem na configuração do stream 1, marco ele aqui, output 2, e o áudio aqui, channel, ele vai ser o A, o bus A. Ok? Salvo. E o 2, a gente faz a mesma coisa, porém a gente vai dizer que ele é o nosso output 3, e o áudio dele vai ser o nosso USB. Então dá um ok, salva tudo, e você já pode transmitir, dando play, que cada um vai transmitir dentro do que foi pré-definido. Então aqui, e assim cada um vai sair pré-definidamente, nas saídas de áudio que a gente marcou lá, tanto no output 2 e no output 3. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui nas configurações de externo, de saída externa do VMIX, output 2, a gente vai colocar ele no vídeo 1, que está no input 9. Então a gente marca aqui, output 2, input 9. E a mesma coisa a gente faz no 3 lá, output 3, input 10. Então pronto, a partir do momento que a gente iniciar o stream, cada canal diferente, no meu caso ali o canal do stream 1 e o canal do stream 2, vai receber um vídeo individual, de acordo com o áudio que a gente marcou, para ele estar saindo nas saídas auxiliares A e B. Quer saber mais sobre o VMIX? Eu possuo um treinamento especializado em VMIX, tá? Incrível, ok? Você pode estar clicando no link que está na bio. E você quer um material, baixar um material fluxo, todinho esquematizado, de como funciona o multi-stream dentro do VMIX, e alguns insights também sobre configuração de áudio avançada dentro do VMIX, eu deixei o material completo, tá? Só escrever aqui embaixo o stream, que você vai receber um link para você estar fazendo um download do PDF dessa aula que eu acabei de postar aqui no Instagram. Fechou? Então compartilha esse conteúdo para mais pessoas, tá? Que pode ser interessante e abrir a cabeça para mais pessoas sobre multi-stream e áudio também dentro do VMIX, tá bom? Valeu pessoal, estamos juntos e até a próxima.